Se você não tem WhatsApp hoje, o que o pessoal ia encontrar no seu WhatsApp de constrangedor, talvez? Puta, umas 3, 4 piadas que dá a cassação, no mínimo, e talvez cadeia. Você é o cara que faz piada desse nível pesado, não? No grupo dos deputados ainda. No grupo dos deputados? Que a banca da Evangélica ainda manda um Deus do céu, ainda manda uns stickers. Conta uma piada dessas aí, sem citar nomes, não precisa citar nomes de ninguém, não. Não, não, não posso, não posso sair, nem não citando nomes. O Igor de Marais, ele é o rei das piadas pesadas. Conta uma piada pesada aí, Igor. Uma vez o Rogério Morgado, ele foi... Conta a piada pesada. Você está fazendo o Morir, está pesado aí, hein, Gui? Fazendo o Morir. E o Kika está aqui, acompanhar alguma live aí nessas férias, que a gente pode dizer? Não pode chamar de férias essa porra, mas todo mundo trata como férias. Só acompanhei, só acompanhei live do Bolsonaro. Você não viu a do Gustavo? Ah, eu vi de passada, vi de passada. Só vi depois que o Gustavo Lino estava sendo processado, que bebeu demais na live. Virou crime, bebeu. Virou crime, bebeu. Eu acho que é bizarrice, pô. Não tem mais o que fazer, não. Ao invés de processar o cara que está bebendo na live, ele bebe quando ele quiser. Assiste a live quem quiser. É lógico. Ele pode fazer uma live cantando lá, que está tomando o 15º copo, que tomou chifre e os cacete, mas não pode beber no meio da live, pô. E... Hipocrisia, Rogério Morgado. O que está dentro do Congresso? O que você achou do Mandetta ter vazado? Eu acho horroroso. Eu acho que é... Nem que vai morrer por causa disso. Eu acho que o Bolsonaro demitiu porque estava com inveja, com medo do Mandetta disputar a eleição. Você acha que é inveja mesmo? Porra, é inveja eleitoral. É medo de tomar porrada depois na eleição. O que não tem nada a ver. O Mandetta nem tinha disputado mais a eleição. Ele voltou para a vida política porque o Bolsonaro chamou ele para o Ministério. Aí ele vai lá ficar com ciúme porque ele aparece em live, porque ele dá entrevista para a Globo. Mas, porra, é uma pandemia. É óbvio que o Ministro da Saúde vai aparecer. Ele vai botar quem? O Ministro da Agricultura para falar de pandemia. Então, porra, é o ministro que vai aparecer. E agora ele substituiu por um cara que pensa o mesmo jeito que o Mandetta. Então, porra, só trocou o cara porque não botava o outro cara. No meio da pandemia. Mas você não acha que ele, além de ter feito isso, pelo seu dizer aí, por ciúme, e o outro que pensa como o Mandetta, você não acha que tem alguma coisinha ali que faz com que o novo ministro tenha algo parecido com o Bolsonaro ou não? Que o novo ministro tenha algo parecido com o Bolsonaro? É, você falou que o novo é meio parecido com o Mandetta. Com o Mandetta. Isso. Por ele ter colocado, não tem algo que o Bolsonaro falou. Olha só, no tocante aí, a liberal pessoal, acho que você tem que concordar isso comigo. Você acha que ele falou isso? Porque até agora ele não falou nada de liberar geral, igual o Bolsonaro estava defendendo. Nem falou isso e nem falou daquela quarentena vertical, né? Que fica o grupo de risco em casa e o resto sai. Você trocaria... O que você colocaria para o ministro da Saúde? O que eu colocaria? Dr. Ray. Você colocaria o Dr. Ray para ser o novo ministro? Nossa, com certeza, meu. Ele ia fazer cada coisa boa para a gente. Ele ia mostrar cirurgia ao vivo. Ele ia falar inglês e português durante as entrevistas. Ia fazer musculação, incentivar a musculação entre os idosos. Você lembra que o Dr. Ray, quando o Bolsonaro ganhou, ele tentou entrar na casa do Bolsonaro e tocaram ele de lá. Você acha que seria uma opção, Oquim? Você acha que o Bolsonaro seria o cara meio doido de colocar um cara desse lá, não? Botar o Dr. Ray? Ah, sei lá, filho. Se no final das contas esse ministro for embora também, o Bolsonaro ficar puto com todo mundo, é mais de o Dr. Ray mesmo, né? E esse lance da quarentena? Está rolando a quarentena, todo mundo já sabe. Agora tem gente que não está gostando da administração, por exemplo, do Dória. Dizendo que o Dória aí virou o ditadória. Mandando prender gente, a caralhada toda. O que você está achando disso? Você acha que tem que deixar quem quer sair, sai? Você acha que tem que ser assim mesmo? Prender? Aconteceu o caso de Araraquara e o pessoal está meio puto. O que você acha, Akin? Prender, não. Não tem respaldo na lei para prender. Isso aí acho que é ilegal, inclusive. Ele não pode ameaçar de prender ninguém. Acho que isso aí realmente foi uma atitude autoritária dele. Mas manter a quarentena, isso é normal, é natural. O papel do Estado, meu caro Igor Guimarães, proteger a vida, a liberdade, a propriedade das pessoas. E não a pandemia, essa função essencial do Estado de proteger a vida, ganha peso. O que Cartaguiri disse? Que o Bolsonaro teve atitude autoritária por conta da manifestação. Me fala um pouco disso aí. O pessoal está puto contigo, está te chamando de traidor e a caralho a quatro aí. Teve, mas é lógico que teve. O cara sobe, vai numa manifestação pedindo intervenção militar no Quartel General do Exército. Sobe discursa falando que agora é povo no poder, não sei o quê. É como se ele fosse o povo no poder, né? Como se ele fosse a representação que nunca antes na história desse país o povo estivesse no poder. Mesmo discursos do Lula, né? Só agora tem um operário no poder, só agora tem um Bolsonaro que é gente como a gente no poder. Aí, insufa os caras. Grava, faz live, chama o pessoal lá pra manifestação. Junta aquele monte de gente. Põe aquela vida de todo mundo ali em risco. Enfim, já historicamente sempre defendeu também o golpe de 64. Aí agora vai numa manifestação em que a galera pede intervenção. Aí hoje ele dá na entrevista coletiva e fala, não, aqui é a Constituição, aqui é a democracia, aqui é a liberdade. Aí, porra, ele viu que pegou mal, tomou umas porradas e rebou. Mas todo mundo sabe que ele não é muito democrático. Mas qual é as atitudes que você acha que ele teve que foram atitudes autoritárias até hoje? Porque o pessoal da esquerda, a narrativa era essa. Não vamos colocar o Bolsonaro que ele vai perseguir negro, ele vai fazer golpe, caralho, a quatro. Que atitudes de autoritarismo que ele teve? Perseguir negro, gay, essas coisas, isso não tá acontecendo e já era... A gente sabia há muito tempo, já que era discurso de baboseira da esquerda. Não tem um campo de concentração indo perseguir mulheres e nada do tipo. Mas o que ele fez... Falaram que ele ia bater nos skatistas também. Falaram que o Bolsonaro... É, ele ia fazer campos pra guardar skatistas. Eu recebi no WhatsApp. O pessoal tá meio bravo aí com o cara da Guiri. Tá meio bravo porque falou que o Kim era esse cara... Sendo o voto útil ou não, o voto útil era o cara meio da direita. Então o pessoal tem aquela impressão que a direita é igual a esquerda. Toda esquerda junta de qualquer jeito. E não era assim. Direita e esquerda não são um negócio só não, pô. Os caras acham que, pô, mesmo na câmera lá você vê o PC do B e o PT quebrando um pau um com o outro. Aí o pessoal... Às vezes vem um cara do PDT e chama que o cara do PSOL é do PT Mirim, PT Kids. Lá o pessoal quebra o pau e na direita é a mesma coisa, pô. Tem várias vertentes diferentes. E você acha que o pessoal tá pegando no seu pé e chamando de você de traidor? Mesmo você dizendo que... Ah, eu nunca fui do lado do Bolsonaro, eu nunca fui parceiro. Foi um voto útil. Você acha que o pessoal te chama de traidor por quê? Porque o pessoal acha que ideologia é caixinha de bombom. Que se você acredita numa coisa, você precisa levar a caixa toda, entendeu? Nós perdemos o direito de deixar de comer o bombom tropical que ninguém queria. Aquela caixa... Caribe, do Caribe! Horroroso. Agora as pessoas vão lá, se você é de direita, então você precisa gostar do Bolsonaro e você precisa achar que em 64 não foi golpe e você precisa achar um monte de coisa que não tem nada a ver com ser de direita. Então as pessoas confundem as coisas e acham que é tudo num pacotinho, assim. Agora vamos fazer um lance meio político aqui. Fazer você ou político que tá esperando a pessoa que votou em você e ficou descontente. Por que é que esse cara tem que continuar apoiando as ideias de Kim Kataguiri aqui? Tem que continuar apoiando as ideias de Kim Kataguiri porque as ideias de Kim Kataguiri são coerentes, entendeu? Mantém-se o mesmo, na mesma linha, desde a campanha até hoje, apontando os erros do presidente da república, como é função de deputado federal. E digo mais, Rogério Morgado. A maior parte dessas pessoas aí que falam que tá arrependido, votou tudo na Joyce, no Eduardo, depois vem no meu Instagram falar que votou em mim e tá arrependido. Quem era bolsonarista mesmo, Raiz, foi lá e votou, porra, no Eduardo, que era filho dele e eu na Joyce, que era a Bolsonaro de saia, não votou em mim, pô. O pessoal tá falando aqui bastante a respeito do Rodrigo Maia. Eu puxei um negocinho aqui de você, falando uma vez o Bial deu nota 8 pro Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia! Cadê, Igor? Mostra o Rodrigo Maia aí. Olha ele! Olha ele! Você continua dando essa nota, Kim? Não. A nota 8 foi porque, na época, ele tinha aprovado a reforma da Previdência, enquanto o Bolsonaro tava batendo a reforma, era mais importante pro país. Mas, depois que ele pautou Fundão, depois que ele pautou agora Plano Mansueto, com certeza não seria a mesma nota. Aliás, eu nunca mais vou dar nota nenhuma pra político nenhum, porque... Eles usam contra você depois, Kim. É, isso aí. Não vou usar nunca mais. Agora, se você der nota, agora vai ter que continuar dando nota nessa caralho. Que nota você dá pro Rodrigo Maia? É a hora da verdade, é a hora de você... Agora o Kim só dá nota pros looks dos deputados. Olha, esse Ternos anota 8. Faz isso, Kim. Dá nota pro Terno. Faz que nem o Ronaldo Esper. Pro corte do Terno, agora. Do Terno. Então, você não mantém aquela nota que você tinha... Com certeza não, com certeza não. Eu não quero dar nenhuma nota aí, porque o pessoal fala que agora você virou amiguinho dele. Ah, que viria amiguinho dele. Isso aí é que nem quando eu criticava o PT, é porque eu era amiguinho do Aécio, é porque eu era amiguinho do Temer. Agora, quando eu critico o Bolsonaro, é porque eu sou amiguinho do Dória, é porque eu sou amigo do Maia. É sempre assim, sempre que... Eles nunca aceitam que a crítica é pro cara em si, que o cara fez merda. É sempre que tem alguém que entra por trás de você. Fala, o pessoal queria saber do Suprasalários. Que ele foi, pegou, que ia votar o Suprasalários, não votou o Suprasalários. Como que tá essa caralha aí, Kim? Tá pra votar quarta-feira o teto do Suprasalários, pra gente barrar o Suprasalários aí que tem no Judiciário, no Ministério Público, que é quem recebe mais de 39 mil reais, que é o teto do funcionalismo público. Não é quem recebe mais... Isso tá acima do teto, é o chamado Suprasalário. E você acha que vai ser favorável ou acha que isso aí vai passar? Eu acho que passa. Acho que passa. Tem maioria insuficiente, porque é realmente muito vergonhoso pro cara votar contra, acabar com o Suprasalário no momento de crise, né? Eu duvido muito que alguém vai se posicionar assim. Acho que ou ele vota pra acabar com o Suprasalário, ou ele inventa que a avó dele precisa ir pro Judô e falta na votação. E quais são as próximas pautas aí pro Congresso voltar? Que o pessoal fala, puta merda, agora sim alguma coisa que presta. Bom, agora tá na pauta a gente votar um auxílio pras famílias que... De profissionais de saúde que morreram na pandemia, né? Pra auxiliar essas famílias a não ficarem desamparadas aí durante esse período. Também tá na pauta votar um auxílio pra pequenas, micros e médias empresas pagarem sua folha de pagamento. E a medida provisória 937 também, que é pra auxiliar também essas empresas a poder fazer suspensão de contrato de trabalho com o governo pagando 70% do seguro-desemprego e o empregador pagando 30% do salário.